Foi promulgada por estes dias pelo Presidente da República e pretende mudar a relação entre senhorios e proprietários. E vamos falar então sobre a lei do arrendamento. Para percebermos o que muda com a nova lei deste arrendamento, é convidado, a primeira hora, o advogado Nuno da Silva Vieira. Muito bom dia, muito obrigada por estar nesta primeira hora. Vamos diretamente ao ponto. O que é que muda com esta lei? Bom dia, antes de mais, bom dia. Eu devo dizer que esta lei apresenta três grandes novidades. A primeira novidade tem que ver com a possibilidade de descongelamento das rendas, a possibilidade de despejos mais rápidos em determinadas condições e a alteração dos prazos contratuais. No que diz respeito ao primeiro ponto, assistimos nos últimos 100 anos a um congelamento de rendas em Portugal. É um problema que vem desde a Primeira República, que passou pelo Estado Novo, e com a inflação dos anos 70 e 80, acabou por tornar-se numa situação incontornável. O preço das rendas era desvirtuado em relação ao valor real do mercado. E esta abertura da nova lei indicia um caminho positivo, na minha opinião. Mas, no entanto, temos já inquilinos e senhorios, muitas vezes a desconfiar da forma como vai ser feita aquela negociação que vai acontecer precisamente entre uns e outros. Acha que o princípio tem de ser o da boa-fé? Tem que haver boa-fé e tem que haver um interesse mútuo, porque com rendas congeladas, com contratos inconstantes, com contratos de difícil resolução, nem uma parte nem a outra ganham nada com isso. E acha que ficam acauteladas, pelo menos, as pessoas que têm maiores dificuldades financeiras? Este foi um problema trazido pelo Sr. Presidente da República, que impôs, inclusive, para promulgar a lei, que impôs essa necessidade de proteger os mais carenciados. E, relativamente a esse ponto, a nova lei criou um mecanismo transitório que protege idosos deficientes e mais carenciados. Coloca-se aqui uma grande questão. Depois deste período transitório de 5 anos, o que é que vai acontecer? Exatamente. Consegue responder a essa questão? Eu não consigo responder a essa questão. Porque essa é a grande questão, pelo menos da Associação Lisbonense dos Inclinos, que levanta a questão no que diz respeito a pessoas que têm entre 60 e 55 anos, mais de 65 anos. O que vai acontecer quando tiverem 70 anos, esses tais 5 anos transitórios? O que vai acontecer? São despejados? Voltam-me à negociação? Vão ter que pagar os preços das rendas a valores do mercado? Isto terá que ser naturalmente regulamentado. Numa primeira análise, podemos dizer que estas pessoas terão 5 anos de paz. Após estes 5 anos, que na opinião do líder da oposição, António José Seguro, deveria ser de 15, portanto, nestes 5 anos, haverá paz. Após estes 5 anos, não podemos ainda dizer, especificar o que vai acontecer. Eu suponho que o mais certo será a entrada dessas pessoas na negociação. Dependerá da regulamentação, se essa negociação irá ter fatores de proteção, novos fatores de proteção ou não. Na sua opinião, quais acha que são as verdadeiras motivações do governo com o avanço desta nova lei do arrendamento? 100 anos de congelamento de rendas fez ver ao governo que havia danos, houve danos, houve custos. Centros históricos vazios, centros históricos sem população jovem, particulares que já não aguentam a fatura mensal da deslocação e haveria que fazer qualquer coisa. Eu penso que a motivação do governo desdobra-se em dois pontos fundamentais. O primeiro ponto tem que ver com a necessidade de dar vida aos centros históricos. E um segundo ponto, e esse efetivo, tem que ver com o desvirtuamento da negociação dos contratos de casa própria, em detrimento, portanto, os contratos de arrendamento em detrimento da compra de casa própria. Tem que ver com isso, essencialmente. Os inquilinos dizem que, pegando no seu primeiro argumento, que o argumento da reabilitação urbana não colhe porque há uma série de prédios devolutos nos quais ninguém pega para fazer a reabilitação. Acha que esta lei do arrendamento é, como dizem os inquilinos, a lei dos despejos? O objetivo do governo é retirar das casas que estão nos centros históricos, em ruas que são consideradas ruas de luxo, a pagar rendas muito simbólicas, como 20 euros, 30 euros, 40 euros. Acha que o objetivo é despejá-los de lá para trazer os jovens para o centro das cidades? O objetivo é trazer os jovens. Não digo que o governo tenha como objetivo particular esse. O que devo dizer é que um dos fundamentos de despejo, neste momento, são as obras de fundo. E, nesse aspecto, haverá com certeza maior facilidade no despejo. Hoje foi criado o Balcão Nacional de Arrendamento, que irá permitir despejos em 90 dias. Se o inquilino... Se o inquilino não se opuser... Porque senão vai ter que passar naturalmente pelos tribunais. Sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença. Foi a presença do advogado Nuno da Silva Vieira para nos falar sobre a nova lei do arrendamento. O que eu vouopici? O que eu fiz?